Vambora, vambora, vambora. Atualizar aqui. Começou, começou, começou? Começou. Estamos de volta em mais um wipe. Já estamos... A gente está... Pai Beto já estava jogando aqui desde sexta, né, pai? Uhum. Eu apareci aqui no sábado. Aí a gente jogou um pouquinho, pegamos algumas armas. O mapa está grande pra cacete. E eu não sei o que eu faço agora. E deu bug. Ali é muito louco. Aqui tem dois botes... Grande. O cara... O pai Beto... O maluco do coisa está aqui. Não está entrando, mano. Autenticatão... Time out... Não sei o que é. Mano, eu estava ouvindo o barulho do maluco do cavalo. Eu vou ter que fechar o rush e abrir de novo, é isso? É... É... Ou você vai ter que colocar pra recuperar os arquivos. Como assim? Recuperar os arquivos? Como assim recuperar os arquivos? Eu não sei como que te faz. Através... Peraí, deixa eu entrar... O cara... Larga do meu pé... O... Terreno me puxando pra baixo. Clica com o botão direito no Rust na Steam, peraí, peraí, no Rust, né? Isso. Nada a ver com servidores, não. Não, não. Lá fora da Steam. Fecha o jogo. Clica com o botão direito, vai lá em propriedades. Aí vai ter lá, arquivos locais. Aqui, arquivos locais. Verificar integridade dos arquivos. Verificando. Ele vai demorar um pouquinho. Sim. Esse Fantasy Cave é mal tranquilo. Dungeon of Fantasy. Não sei o que que é. Ah, tem um chino, tem um lugar chamado Dinner. Dinner? É? É restaurante? Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Hum. Vou catar um martelinho. Vou pegar uns metal de alta. Ih, cara. Tem duas atualizações do que ele. Um pouco de metal de alta. Metal normal. Badeira. Combustível. Enquanto você não loga, eu vou atrás de um carro. Hum. Tinha aquela voa aí, não. Mas não pega a voa não, mano. Não. Vou pegar aquele grandão de quatro... Pra colocar o loot? É? Ah, esqueci de fazer a... As peças. Como é que eu vou... Fazer duas de cada? Hum. Por via das dúvidas? Que eu não sei. Ah, apareceu aqui ó. Um arquivo falharam na avaliação e serão readquiridas. Isso. Tá. Ele já tá pegando aqui. Já foi? Não. Calma a porra no meio da rua. Ah, se lascar. Eu entrei naquele outro lá, ô, Johannson? Ah. Aí... Pera aí, deixa eu ver aqui de novo. Galinha, não mexe o saco se você vai tomar um pipoco na orelha. Aí cara, sabe que eu tava olhando? Ahn. E ficava dando aqueles... Parar na oelha pra gente ir pra jogar. Aquelas travadas? É. O mapa é maior do que isso que a gente tá aí, velho. Mas muito maior. Ahn. Só que eu não vi ali, sabe, nem um campo ali onde tem os NPCs lá pra treta lá. Só o comboio. Aparece as caixas de shinok lá no meio do caminho. Aí tem os bots lá pra matar. Tá. Catei lá. Já tomou de arma naquela trem lá. No outro lá, né? Uhum. Mas eu não vi lá. Ponto nenhum. Quer dizer, é grande pra caramba. Não deu nem pra explorar direito. Ahn. Depois a gente pode te ver. Ahn. Depois a gente pode te ver. Bom. Agora deu ok. Agora tenta acessar pra você ver. Lógico. esse aqui, né? Esse aqui. A gente guarda. Você tem o Strand Jeep? Acho que tem o na Epic. O Strand Jeep agora tem o Multiplay, né? Tem. Se você quiser testar depois. Depois É, eu tava vendo o vídeo do Tebato agora Ah, aquele vídeo que saiu Ele já é antigo, tá? Hã? Aquele vídeo que saiu é antigo Ah, sim, é, porque já tava ali É vídeo do Do outro canal dele Sim, sim Não é Não é coisa nova Ô Pô, falando em Tebato É Aí eu falar pra ele ver Se eu tivesse conseguia marcar de De fazer uma Uma zoeirinha Ah, aqui Não, isso aqui é de três Fazer uma zoeirinha com ele? É, aqui no Nesse mapa aqui Ah, difícil, velho Ah É É difícil Ah, por isso que eu falei Tipo, fazer uma zoeirinha mesmo A gente ia entrar Pra fazer um Ah, peguei um carro aqui de três lugares Eu poder ir atrás do Do outro de mais lugares Agora vai Ai, ai Mano, e o meu medo de passar aqui e tomar um pouco do tanque Um pouco pra cá Um pouco pra cá não dá pra ir não Passar no meio da coisa não vai não Da onde? Da estação de tratamento de água Ué Eu ia lá Eu ia lá Tentei pra fazer um hard pop Mas eu vi que estava tarde Falei Não vou não O... O cavaleiro sem cabeça aqui O cavaleiro ninja É Pode aparecer o outro O outro agora em cima do cavalo Não, é o ninja É o ninja, né? É, só que o ninja descobriu que... O ninja, o ninja é de cavalo, né? É Ele descobriu Caralho Foi aquele Mano, mas aquele lá da moto Da motinho lá do gelo Não, tipo Eu estou passando com o carro aqui Eu só viro e viro É, ele foi lá no... Na safe zone lá, mano O que? O maluco da motinho? É Eu fui lá pra reciclar os negócios lá Daqui a pouco Eu vi lá passando lá Vou esperar ele atirar em mim, mano Fiquei esperando lá Mas não atirou, não Ele é burro, não, né? Também aquele bichinho também não é burro Caralho, onde que eu estou? Que prédio é esse? White House? Você está na Disney Pegar o combustível Ontem eu cheguei e vi a tag da sua mãe no seu Discord Oi? Ontem Você viu o que? A tag? Ah, sim, sim, sim Ela estava logada no... Ah, não, ela estava logada mesmo no... No Discord Porque eu estava trocando ideia com ela Bom... Tô aqui Eu tô aqui na White House Espera que eu precise Espera carregar aqui Maba Vou dar ATP ETR E o ranho Ixi, tem um NPC aqui fora Eu não achei esse desgraçado Ele está aqui fora Estou estando ele andando, ó Oh, eu estou andando aqui Oh, o carro está parado ali fora, oh! Duas caixinhas, duas caixinhas verdes Minha cara, eu me lembro desse aqui, ó Ele botou a recicladora aqui em cima, agora é O que? Esse mapa já é repetido? Não, essa construção aqui, ó Eu me lembro dela, porque aqui, ali, ó Pro lado ali de 330 Ali era neve E eu tinha feito a base justamente ali onde está aquela torre ali, ó Ah, tá Então, ali, ó, ficava a plataforma de lançamento Ah, deu uma modificada no mapa, então Ali tinha a treta pra caramba, velho Eu arrumava a treta ali direto Quando que a gente não arruma a treta também, né, pai, velho? Acho que ali fora, ali atrás, ali, também tinha caixa, deixa eu ver, ó Ai, será que dá pra subir aqui ainda? Não sei, testa aí, se você morrer... Ai, peraí, vou cair Parabra, foi demais Porra Porra Caramba Aí, ficou Ah, não deu Também não tem nada lá Ah, falei que tinha uma caixa aqui atrás, ó Feidinho de velha Vou reciclar, vou reciclar, vou reciclar O que que é aquela construção ali? Parece uma pirâmide Peraí, pô, vamos ver Ah, é lugar pra construir, os malucos já construíram lá Tem uma casinha lá dentro Tá bacana, eu vou guardar Esse aqui vai, esse aqui vai, esse aqui vai, esse aqui Cadê? Qual que eu vou estar ali? Oh, é Oh, yes Ai, cacete Morreu, quer ver? Não Assustar a mãe Que isso, velho Caralho, perdeu um pouco Onde veio o alongador aqui, ó Oi? Deixa eu ver se cabe aqui Não cabe Ah, que pobre, ó Na L96, sim Aí foi pra sete, tio Eita, mas esse carro tá tudo cagado já, mano Ah, não, mas isso aí depois eu conserto É só pra até a gente achar um outro maior Então, bora Caramba, meu, deu um pulo na cadeira E aquela pirâmide É, bagulho pra construção Não, ali é dois Ai Atira aí, paveto Pera aí, eu vou descer então Três de vida Bora, bora Pior que ali na frente é a safe, né É É a safe, mas a safe Não vai passar lá dentro Vai embora, vai embora Pode ir É só não parar É só não parar? Não para Não para Não para, não Para, não para, não Quer ver? Tutututututututututututututututututututututututu O que que cê passa do meu lado? Passa do seu, meu E do outro lado é pinhasco Olhe Quase que eu morri O que é isso ai? É um boteco É igual aquele que tem perto da casa Perto de casa O Tec Vai ter recicladora Caramba, os carrinhos de dois coisas só Que isso? Eu atirando o barril lá dentro Assustou Assustou? Ó, tem um aqui atrás Tem um que atrás? Tá vindo Tá vindo Tá vindo Uau, 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 uau Você roubou minha kill, meu Ah, você falou Tá vindo Tá vindo Eu tava guardando É que eu não tava a fim de ir até lá, né? Temos mais coisa Temos mais coisa Temos mais coisa Que isso? Não mais nada Temos mais coisa 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 E aí, panda É que merda era essa? Qual? Eu tomando um susto? Ou onde a gente tá? Especifica que que merda é essa? É muito vago Tem alguma outra coisa? Ah, tem Tem coisa aqui pra reciclar O que é ali? Será que é a construção? O que que é ali? Não sei Barraco de vidro Tal Aonde? Em cima ali 70 Ali 75 Nossa É construção Igual aquela pirâmide Bora Tadam Pera, pera, pera O que foi? Guarda as coisas aqui Ah Tem negócio Você não fechava Ah, não fechava ainda Não, não tem nem a coisa Tô procurando o primeiro carro Vou ter que pegar lá depois então Se deixar ali, vai se lascar Achei O que? Caralho, travou tudo O carro? Ah 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 Ah, vando? É, aquele grandão que a gente tava usando antes Ah Aí coloca o motorhome e já era Tô fazendo martelo Eu tenho aqui Aí tá faltando o que? Não carregou ainda Faltando alguma coisa ainda Olha como é que tá o motor O que que falta? Nada Tá bugado Agora voltar pra base Mas já? Fazer a... Aí ó Bagulho louco Isso aqui é todo aberto Faz o carrinho Tira esses bancos aí de trás E coloca a coisa Mas será que dá pra gente passar pelo meio da safe? Eu... Eu... Eu acho que vai dar ruim Pô, você vai passar do meu lado de novo, viu? Não, não passa por dentro não, mano Vai por fora, né? É, só com a coisa Você tem como se curar, eu não Ué, só não passar perto O maluco de cavalo ali? O maluco de cavalo ali? Ai Aonde? Ó o cavalo, beirando a safe Caralho Ali! Ó o drop O que que você acha que eu ouvi? Tô indo pra uma reta Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Vai nada Eu sou piloto Vai dar merda, vai Eu sou piloto Vai dar merda, vai Vai dar merda Eu sou piloto de rali Vai dar merda nada, confia Ixi, vai ter que subir o morro Vai dar merda não, confia Vai dar merda Não vai subir não Não vai Vai subir sim Não vai Sai dai velho Tá mais leve É gordo É gordo Do jeito que você é É bem capaz, né? Olha É pra cá Agora eu não consigo ver onde que ele tá É na frente Mais pra frente de onde eu tô? Mais ou menos O carro vai descer aí Na frente Pode parar aí Para aí Olha o balão caindo aí Ô balão Será que é meu? É meu Se vir o airdrop é meu Será que é meu? Será que é meu? É... Ih caixão Deixa eu jogar esse caixão fora Você pega Bora, bora Deixa esse caixão aí Vai pra dentro do carro Entra Entra Caralho velho, que leg foi esse? Entra Vai pra dentro do carro Vai pra lá Vai pra lá Passa lá pra explodir Media né Opa Olha lá, responderam de lá O que? Explodir Explodir Acabaram de... Puta que pariu Fudeu É... Lzinho Ah, Lzinho? É, L Play Nossa, que susto Eu achei que era... Eu acho que é de Play Você acha que é de Play Sabe aqueles L Scrap que a gente tava vendo aqui, a gente viu aquele dia? Hã? Não era de Play não Era o que? Era evento? Eles estavam atacando, mano E outro... Era... Eles soltavam... Tavam soltando aquele míssel teleguiado Caralho! Pagou ele louco Ai... Eita Vai que não dói Vai que não dói Ó, a estrada não tá aqui Meu Deus do céu Olha o poço ali Vamos lá ver o que que é É um poço Se não for um limbo Ah, mas nós já entramos aqui velho Não Meu Deus Misericórdia Maria José Não deu pra morrer não E o Juan? Pula Eu não sei se a gente vai conseguir voltar Ah, não Eu vou voltar Vou pegar a lanterna aqui Mas eu acho que a gente veio aqui Tem um Lzinho perto da gente Caraca Que foi? Cai de novo Mano, aqui você só cai velho Nossa, que caverna louca mano Eu vou... Eu vou lá pra base Deixar o carruar Ixi Esse aí dá não E o Juan Dá TP aqui É caverna do alberrecho aqui Dá... Dá TP Pra mim que eu... Aí a gente sai e vai pra lá Marca aí Mas por que que colocaram esse trem aqui então? Deve ter saída É a vida né mano É Vai ter saída Que algo interessante Eu não vi nada interessante Aqui é um buraco mesmo É só um buraco Tem um Lzinho planando ali em cima da gente Tenta aí Vai ter saída Qual que se volta mano? Você que atirou nos caras? Eu atiro mesmo tá ali dentro do buraco cara não ia me ver mesmo Ok Opa, não foi Opa, não foi Opa Olha, atropela o Hunter Opa O Hunter já era O Hunter já era Opa Apesar de que é pra lá A base Opa Opa Eu falei que que é piloto? Será que esse carro chega lá? Ih, agora a gente tem que fazer o bagulho, né, pá? Ok. Que isso? Quem? Vagabundo. Para, se eu falar que a gente chegou na base... Oi? Como assim, você não sabia não, pô? Não, eu olhei e falei, caralho, eu fiz alguma coisa errada. Não, eu ainda falei para você, agora a gente tem que fazer a garagem. Agora você constrói a garagem. Tá. Espera aí, tá. Mas quem que estava tirando a gente? O bot, ele... É... Cadê? Ah, tá aqui. Fazer duas portas? Não, acho que uma só. Uma entrada só? É. Tá. Uma porta... Uma tranca... Vai fazer mais pra trás, né? Pra fazer a rampa, né? Isso. Uma porta aí, velho. Meu Deus. O quê? Para com isso. O quê? Assustou? Vamos ver se é isso aqui, meu? Farmando o barril com a... Com as granadinhas. Não tem utilidade mesmo, essa merda? Esse espaço aqui vai dar? Não, não vai dar não, né? Não. Não, porque assim... Quer ver? Deixa eu tirar essa grana aqui da mão, senão eu vou fazer merda. Que aí o elevador fica virado pra cá. Mano, eu tô inculcado com essa porra desse alisinho, velho. E aí, ô Rami. Um caiu aqui. Cadê ele, vagabundo? Caiu? Caiu um vagabundo, sim. Eu matei um. Cadê o vagabundo? Nem sei. Falei pra você que o bagulho era doido, aí, ó. Achou o corpo? Não dá, não. Mas caiu, caiu. Eu matei um. Vai voltando. Hã? Tá voltando. Não caiu em cima da base, será não? Lá, 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 ó. Lá? Onde? Opa, matei alguém. Tá caindo. Tá caindo. Vou lá derrubar ele. E aí, eu vou lá, vou lá, aí, ô Rami. Acabou bala. Hi, hi. Mais um caiu. Achou o corpo do que caiu? Caiu aqui, ó. Vou ver aqui se eu acho ele. De vagabundo. Eu acho que ele caiu dentro da água, aí, ô Rami. Porra. Olha, é zoado. Ué, cadê? Que? Eu tô... Eu vi ele caindo aqui. Tá morto, morto, morto. Achei. O corpo? Do vagabundo aqui. Beleza. Tá dentro d'água mesmo? Ah. Ah, 21, ah... 21 scrap e... 3 seringa. Ah. Mesma coisa que o cientista. Derrubar esse desgraçado. Ah, ó, ó. Ah, ó, ó, ó. Caiu, mano. Caiu, mano. Caiu? Matei outro, matei outro. Ganhamos o helicóptero. Ah, perdemos o helicóptero. Cadê? Aqui, ó, vagabundo aqui, ó. A caixinha aqui, ó, Iohan. Aê, computador metal de alta. Será que a gente consegue... O quê? Pegar o helicóptero? Dá pra pegar, Iohan. Mas a gente tem que tirar ele da água. Tenta empurrar. Ixi, não dá pra empurrar, Iohan. Ah, porque a gente tá... Tenta fazer uma fundação, pai, velho. Não dá pra coisar, não dá pra saquear. Apareceu o aviso ali que não... É impossível de essa aqui, ó. Não, beleza. Fez vazio inventário agora. Vagabundo. Sabia que esses vagabundo eram vagabundo. E o outro que caiu aqui, velho? Eita porra, lá, olha se a gente tivesse pegado ali, ó. Se a gente nem tivesse parado ali, cê quer dizer, né? Se a gente tivesse ficado ali, ó, parado, a gente tá lascado. Mano, Tom, mas que caralho é isso, velho? Mano, Tom, mas cacete. Que que tá acontecendo ali? Mano, esse cara tá louco, velho. Esse cara tá louco. Não tô achando ele aqui, não, ó. Ele já sumiu. É, velho. Então é que... É isso aqui, é isso mesmo, velho. A... A... Não sei. Foi sábado, não foi? Lá do L Scrap lá? Isso. Aqueles... Ih, aqueles L Scrap lá, tava bolado, hein, mano. E quando eu vi lá, eles tavam soltando aquele bicho teleguiado. Aí é que é legal, pô. Sim. Mano, pensa um... Um novato. Eu vou mudar a entrada dessa base aqui, velho. Muda? Acho que eu vou jogar aqui pra trás, ó. Muda pra onde cê acha que tem espaço. Ó, o que que cê acha? Pra mim, pode mudar. Eu vou tirar essa orquida aí. Não, vai ter que tirar as bolsinhas. Vou ver aqui. Vamos lá na floresta do... Você não vai esperar mudar? Pô, vamos lá que agora eu fiquei... Se o pessoal der vote day, vamos lá na florestinha lá. Deixa eu guardar as coisas aqui. Deixa eu ver, tem munição. Por que cê não faz aqui, ó, velho? Ah, não. Mas aqui é onde tá a garagem, né? É. Eu vou ter que fazer aqui pra trás, ó. Porque aí pra trás a gente pode aumentar. Ah, tá. Deixa eu dar um vote day aqui. Deixa eu dar um vote day. É... Pera aí. Olha, eu falei, mas que caralho... Bora. Bora, bora. Onde a gente vai? É lá onde eu marquei. Onde a gente tava naquela hora. Pera, vai a pé. Vamos. Não tem como fazer a chave ainda? Como assim? Cê não aprendeu coisa lá, não? Tem que fazer elétrica. Ainda. Mas pera aí. Então, a gente tem que fazer um hard, velho. É, mas não... Ah, tem um hard lá embaixo. No hard. Vixinha, mas a gente acha que não tem explosivos suficientes. Eu só tenho hard, né? Então, mas a gente não vai ter explosivos suficientes. Que droga, velho. A gente precisava de um hard só pra conseguir o... O gerador de teste. Sim. Então, vamos lá onde cê falou, vai. É, cê que achou o lugar, né? Então... Ou... A gente coloca... A gente coloca... Eólica e depois... Não, não. Coloca um painel solar só. Só pra mesinha, tá ligado? Só pra colocar... Nem sei se por aqui dá pra ir, tá? Não, tem que ser aqui, ó, Johan. Onde? Onde cê tá, velho? Aqui. Onde eu tô? Ó, do lado esquerdo aqui. Do seu lado direito, quer dizer. Direito, esquerda? Direito, direito. Direito. Aqui. Tá me vendo aí? Não. Aqui não dá, peraí. Aqui acho que dá. Ah, aqui dá. Aí, sobe aí. Pula pra... Isso, esquerdinha. Direitinha. Quem tá de lanterna? Você? Eu. Ô, miserã. Anda, boneco. É, esqueceu de ir pra academia? Dá nisso. Olha só. Mas eu já sarei. Será? Você saiu? Eu saiu. Você saiu? Você saiu? Opa. Curso. Nem vi se morreu. Ó, tamo marcado, hein? Tamo, eles tamo passando ao longe da... Pô, no buraco de novo. Eu quero ver lá embaixo. Você vai entrar nesse buraco como, velho? Não tem saída. Não, se tem entrada, tem saída, essa porra. Mas aqui foi onde eu caí, lá, ó. Ai, meu Deus. Eu vou ficar aqui em cima, tá? É que daqui de cima dá pra ver que não tem saída. Dá pra nadar aí? Não, ali não. Se tem algum buraquinho que dá pra cê pular, entendeu? Ahn, mano. Ó. Você vai ter que subir aqui, ó. Nessa pedra aqui. Pra pular ali, ó. Nela outra plataforma ali, ó. Peraí, vou ter que subir aqui nessa pedra. É, saída do olho aí, ó. Você tem que dar um jeito de subir aí, ó. Não, mas é que ele não sobe, não é que ele que... Tem que... Ah, tem que ir lá aí, ó. Você consegue pular ali do outro... Não, não consegue. Eu acho que é isso, velho. É, porque pro outro lado não tem nada. Só ali que tem aquela plataforma ali, não sei porquê. Opa. Caralho, caralho. Estão envoscado no quê aqui que não pula? Aí, ó. Aqui? Agora vai, pula lá, vai. Pula lá. Pula, miserável. Aí, o que que tem? Porra nenhuma. Hã? Porra nenhuma. Não tem nenhuma saída, aí uma subida. Pare... Meu, não sei, é meio bugado isso aqui. Porque pra ali... Parece que tem uma saída. Não, daqui de cima eu tô vendo que não tem nada ali, não. É paredão. É então, só que é bugado o paredão. Não, mas aqui de cima eu vejo tudo claro. Pera aí embaixo, tô te vendo. Não, ali onde eu tô, ó. Isso. Ali você consegue ver? Oxi, já rodeei tudo aí, ó. Só fiquei olhando, a única coisa que eu vi foi isso aí, ó. Aqui não tem porra nenhuma, aqui. Ó, o buraco pega tonto. Opa. O que que tinha aí em cima? Os lobos. E aí, vai mandar o TP? Eu vou. Vou falar ok, você me avisa. Enviado. Ixi, deixa eu ver se eu... Hum, meu Deus do céu. Deixa eu ver, ele vai cair lá. Você tá querendo me matar, né, velho? Não. Pé de pato, toque, não sei o que lá. Múltiplas máquinas de venda. Deixa eu ver. Pô, ninguém quer fazer uma caridade no gerador de teste. Né? Onde a gente foi? Ah, a gente tá ali. A gente foi na One House. Que é ali onde eu marquei. A gente, a gente já foi nessa... Vamos naquele block post, né? Block post, fantasy cave. Cave. A gente não foi ainda nessa dungeon of fantasy. Vamos lá ver. E essa White House. White House acho que a gente... Não, não foi. Vamos então pra lá. Vamos lá. Vamos caminhar um pouquinho. Aí você fica andando nesse frio aí, ó. Ah, pra puta que pariu. Ó o outro que eu matei aqui. Tem mais, ó. Ó, ó. Matei o novo. Falei pra você que tinha uma penca de lobo aqui em cima. Pô, eu tomei mó susto com o lobo. A hora que eu vi o lobo, falei, ah, vou sentar o dedo. Só que eu esqueci que a... A M249 agora o recorre dela foi aumenta... É... Foi mexida. Foi mexida. Bom. Ó o dagão. Pai Beto mata dois lobos, eu mato um urso com o headshot. Eita, quanta... Olha, olha quanto mineiro aqui, Johans. Eu vi. Olha isso aqui, ó. Parece que cagaram as pedras aqui, ó. Né? Eita, olha os caras aí, ó. Os caras das mineradoras loucas, né? Se essa aqui não for a base lá dos malucos, né? Não, logo, logo aparecem aquelas montanhas gigantes. Ah, tô cansado de já, mano. Tamo chegando já, ó. Eita, tamo chegando na plataforma de lançamento. Ah, aqui embaixo o bagulho? É, aqui embaixo, ó. Pera aí, eita. Vou devagar, né? Que senão... Aqui, ó. Ai. Essa porra é um templo. Que merda é essa? Ah, poção do... Da dona Clothilde. Eita. e é só coisa interessante roupinha é bom pega roupinha o pai você reparou uma coisa você tá matando viadinho não tá explodindo o tambor os tambor não tão mais explodindo não são todos é algum diminuíram a quantidade de tambor que explode será que eu morro se eu pular essa caveira aqui eu escutei o barulho olha aqui mano tô indo aí pra frente do prédio cabeça as máscaras não tem entrada aqui não atrás já entrou uma sopa de caveira de crânio a cruz uma cruz outra cruz ali ó tá cheio tem uma no chão o cara joga um scrap fora velho não pega um scrap não ficou scrap pra trás? porra pra mim que eu tinha peco tinha deixado só o coisa até eu olhar aqui né eu tô falando que eu sou velho eu tô escutando o barulho do tank uma impressão minha impressão sua cara que pensa nesses bagulho nesses mapa nessa eita e aqui ó johannes o que que tem aqui ó bota lanterna bota lanterna já tem eu acho que é só girar não é é deixa eu ver peraí 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 é deixa eu ver algo brilhando lá no fundo eita johannes caverninha vitrine eita johannes você não gosta de pacu vai ter que fazer eita johannes eita johannes oh Porra! Porcaria! Porcaria! Sério? Tem outra! Tem outra aonde? Aqui ó! É! Porcaria! Mano! Vamo lá! Pra cor! Ai! Ela tá de boa! Vê se dá pra fazer tranquilo! Olá! Enfermeira! Vamo ver se tem mais alguma coisa pra cá! Tem uma basezinha aqui! Aqui é base de play! Sim! Eita! E aqui? Ok! O helicóptero de novo! Olha aqui Johan! Esse cara fez a base! Alguém morreu! Alguém morreu! super! Um... 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 Eita, olha o patrol, hein? Cadê? Tá pro lado de onde eles estão? Então vamos arrumar um canto pra gente se muquear Não, vamos lá atrás daquele drop lá Quer drop? Vamos lá Vamos na direção do coiso Caraca velho, olha o tamanho desses mirtilhos Mano, eu não tô enxergando sem mais Só aqui, do seu lado Falei Ferrou, Johansson Falei pra gente se muquear Ferrou, Johansson, ferrou Tira a roupa Tira a roupa Eu vou fingir que eu tô tomando uma banha aqui na praia Tô no bronzeando Iiiiiiii Ai, eu só tô na cadeirinha Tô curtindo o surf Pô, tem prancha de surf mesmo, olha lá Dá pra montar? Não dá não Ó Ó Tô surfando Cadê o velho? Aqui ó As boias que tem ali não dá pra usar Agora Agora perdi o outro Ah não, ele tá caindo ali ainda Olha lá, olha lá Vambora, bora, bora, bora Bora, bora, bora Dali é dos 50, né? É É Isso ali, 55 ali ó Agora 55 A base aqui do lado Uma base aqui do lado Comentadinha Ó o dragão aí, ó o dragão Dragão Olá, dragão 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 E aí Gil Vitor Tá de zói? Ainda bem Corre velho, corre velho Iiiiiiii Que? O helicóptero tá indo pra lá velho Iiii Não tem problema Tem zumbi embaixo ó É? Zumbi embaixo Zumbi na frente Tem zumbi pra tudo que é canto Puta que eu pare agora fudendo Boa, 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 boa Atira nele, atira nele gente Oi, olha lá, olha lá, o menino Olha o menino tá indo lá Vem aqui, Juan Tem caverna aqui também ó Ai, carai E aí Louco 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 Tô tomando tiro velho Atira nele Iiiiiiii Eu também não tô, velho, onde eu tô tomando tiro Eu vou morrer Uiiiiiii Arroi ele Ai, você Você morreu? Não Deixa eu Não morri não, pai velho Você tá vivo? Olha só a guerra que tá rolando lá ó Ó, o cavaleiro do inferno vem atrás de mim velho Morreu? Não, quase Só Porra Nem pra Dar um bagulho indecente Você tá lá embaixo? Não sei da onde eu tô tomando tiro velho Ah, o helicóptero Matei Mais uma ele cai, Johans Carai Me ri Deixa ele virar Deixa ele virar Caralho 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 Caiu Caralho Caralho Eu nem vi onde caiu o airdrop Uiii Morri Cai, 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 cai Eu morri não Me levanta aqui É ó, tava um pouco mais pra trás Você tá de qual lado do bagulho? Olha aí no mapinha aí que você me vê Vai pra lá no N12 ó, N12 É, você tá do outro lado do bagulho Help me Help me Tô tentando chegar aí Help me Help me Aquele bot lá é foda mano Que da N12 Ele tem pouca vida Mas as... Tá aqui, tá aqui Matou, matou, matou Vai pra outro canto aí que eu vou dar um TPM de você aí Tá, se ele não vier atrás de mim tá bom Na sala de injustiça Deixa eu só coisar aqui eu vou guardar as coisas que tá aqui Então vem Tomando o tempo aí que eu não sei nem onde que caiu o bagulho Onde que foi? Onde que os cara caiu? Eu não tenho nem espaço nessa porra mano Você quis fazer modelo com o pato? Que tamanho é essa aí, Johannes? Não dá pra guardar nem loot? Já vi onde que ele tá Eita porra Shhh Não morre Tô tentando Quer ver? Dá pra... Dá pra mandar o TPM ou não? Dá, dá, dá Tô longe dele Ai carai Morri Fui pro chão Morri Bom, nasce aqui aí, já vai lá Espera que eu já volto Nossa, na hora que eu coisei o... Acontece Você dá risada, né, João? Não, velho Na hora que eu... Meu, não queiram ter relit E ficar no... No lugar com o tempo seco, velho É zoado Mano, eu não lembro se é outros... Diversão... Armadilha não é... Munição não é... Ah, tá em armas É, 10 metais de alta Viveu? Você viveu aí? Sim Eu tenho um comentão de novo Ah, esse bagulho tá bugado, velho Fica atirando ele e colocar de novo pra... Pra carregar E aí, vamos voltar lá? Nossa, pera aí Meu peitoral tá... Um fiapo Quase foi pro saco, né? Ai, o peitoral, velho Nossa senhora, mano Não, foi zoado essa... Esse pipô... Esses pipô que a gente tomou Acho que é só isso, deixa eu ver Deixa eu arrumar ele Você não sabe esse diagrama? Como pode? Pera aí, porque esse peitoral aqui nem dá pra usar mais O meu tá na metade ainda Hihi Deixa eu ver aqui Vou pegar um outro aqui Cinco metais de alta Põe aqui! Já arruma logo Põe aqui Eu tenho aqui Põe aí Põe aí O que mais? Só? Ah não, peitoral, peitoral, peitoral Põe aí Ó, o peitoral eu não aprendi, Johannes Eu vou fazer isso aí agora Pera aí Vou pegar esse que tá quebrando já Cadê a mesa? Tá aqui Deixa eu pegar aqui Tem uns scrapzinhos Tem uns scrapzinhos Acho que merda aqui deu Pronto, erro antes Põe lá que eu já vou Põe aqui Põe aí Põe aí Põe aí A... A K pede bastante coisa também Bora? Bora Então vamos, a gente já tá quase dormindo, miséria É Oh, fecha a porta, né? Esqueceu que na sua bala só tem uma porta Ah, onde que era? Lá do outro lado Não, marca lá Marca lá onde a gente morreu, velho Sim, já tá marcado Ah, não é do outro lado não É aqui perto, mano Aqui no bloco Não é no bloco ali, ó É, é lá Não, não é no fantasy não, mano Já troquei... Ah, tá, é no bloco É do lado Eu morri no fantasy Como que você morreu ali? Ali não tinha bolt? É, porque o bolt me seguiu pra lá Caramba, mano Puxou tanto assim É Você vai, ó Por baixo, Johannes Lá acertar o passo desse, ali a treta é boa ainda Né? É Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó Vou pegar aqui, ali Eu errei Peguei de novo Aprendeu como é que você atira? É, você parou, queria, quero ver se acertar andando Mano Mas, sniper você não atira, você não atira, você não atira andando Não, não é assim não, rapaz Você tá ali na missão, você tem que correr pra não perder tempo E o outro sniper tá quase dormindo O sniper É, o sniper quase dormindo derrubou o cara É, é perigoso ele ter dormido, mano Se parar, ajoelhar aí, aí pega no sono, ferrou Os cara conseguir parar, tipo, por 10 segundos e acertar o tiro, tá bom Acho que nós perdemos a caixinha, hein A caixinha do L, né É, ó o outro aí, ó Quero ver se acertar ele andando, vai, 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 vai Errei Eu não sei nem onde tá Tô na sua frente Tome, vagabundo Ah, ele esquece de uma coisa, eu tô com a 16x Aí, ó, tá vendo? É mais fácil acertar o... Aí, o carrinho aí embaixo, já Eu sei É desse lado aqui, ó Ele pro lado contrário, tá não? Não É lá na outra ponta? Não, é aqui, ó Aqui é onde, velho? Que isso? Aqui é onde eu tô? Aí mesmo, olha lá Vamos acertar daqui de cima, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ai, vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Ai, vai, 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 vai Vou, vai, vai Caralho, errei Acertei vinte e sete de vinte e sete vamos pegar o do teto, o do teto cuidado que o do teto pode ser o botão não é não, ele está de vaquinha caralho, dois headshots de L96 olha lá, o botão está ali ah, eu estou vendo a caixa e estou vendo a airdrop o cara errei estou vendo a caixa e estou vendo a airdrop no 150 olha lá, o do a M2 está à direita está ali está vindo pela rua atravessou a rua ui, doeu é, eu vi que deu é legal tomar tiro de M2, não o corno morreu? morreu caraca, esse é um bichão mesmo cuidado, dá um botão aí do seu lado aonde? na rua é, viu? é, na rua mata o seu é, na rua é, na rua é, na árvore é, na árvore já era só ficou o boss lá agora só está o boss lá grandão morreu ainda não dá até o M2 daqui vagabundo ae trupe esse aqui não vem, não vem M2 não o M2 está aqui, viado já peguei já ah não, o cara que você falou de M2 que você matou aqui na árvore não é M2 não opa oxi você está tomando tiro do boss estou nada, ele não acertou, é cego caraca, velho peguei muita coisa boa eu vou tentar ir lá no airdrop deixa eu ah recarregar vou tentar ir lá na caixinha do airdrop ai some ai, fala, está doendo ai pai, para o vento a caixinha a gente perdeu viu? não ah não não pega, vamos pegar ele a caixa e ele Agora eu não tenho mais visão dele. E aí? 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 Eu vou te baixo aí. Só que eu não tô conseguindo ter visão dele de onde ele tá. Olha ele! O que aconteceu? Ele já matou ele? O botão? É. Aí! Caralho. Esse aqui é meu. O que você pegou? Adivinha? Drop. É. Tá com espaço aí? Espera aí que eu tô guardando aqui. Tá. Aqui eu vou levar, o resto eu não quero mais não. Deixa eu ver aqui o que ficou. O que é isso? É a motoneve. O que é isso? É a motoneve. O que é? Não. Pode ficar. Vou ligar nessa outra aqui. Tinha mais um aqui ó. Aqui ó. O que é um lugar muito bom pra farmar as coisas. né? Né? Ainda mais com esses botes aí ó. Né? Eu nem me lembro mais do que a gente tava vindo aqui atrás. Do airdrop eu já peguei. Já pegou drop? Já. A gente perdeu a caixinha. Do... Aqui a caixinha aqui ó. Eles ó. Ela tá aí? Aqui ó. Caralho. E aqui ó. Ó. Nossa. Ela bugou então a renderização pra mim. Olha. Tem um mochilinho aqui ainda ó. Nossa. Eu tinha bugado pra mim. Uuuuh. De liça. Tem uma Thompson. Que? Gerador. Não. Sentry. Ai meu Deus do céu. Bom. Você tá ligado né? Se a gente ficar aqui moscando... A ação começa de novo. Eu sei. Cinco pessoas velho. Vamos subir aqui. Foi subindo aí que eu quase morri. O hard tá aqui é? Ah é. O cara tá no aerodrome. Olha lá. O que? A gente podia ir no hard né? Os caras já fizeram o hard ó. Agora eu tenho um Waze lá ó. Ah então vamos lá. Tem helicóptero pra comprar... Tem scrap pra comprar helicóptero? Onde que é o helicóptero pra comprar? Puta eu não lembro. Vem aqui. Cadê tu? Ó. Tô aqui. Joguei. Eu vou lá na base pra... É. A gente tem que ir na base que eu tô com um inventário full. Tô indo pra base. Tá vamo lá. A vapa puta que o pariu. Tá queimando mano. Tá queimando mano. É. Você cancelou o teleporte. O corno. Primeiro. Puta merda. Esqueci de reciclar velho. Você cancela o meu teleporte? Isso aqui é o que? Ah meu deus do céu. Ixi não tem espaço aqui não hein mano. Não. Eu falei... Eu falei pra você hein querido? Não tem espaço. Também tá com peça de carro aqui. Não sei por que mano. Essa porcaria. É que sobrou do que eu fiz. Ah meu deus e agora? Ah. Você quer fazer as... Olha. Tá tudo cheio de peça de carro. Ah meu deus do céu. Só por causa disso eu não vou te dar isso aqui. Você vai ficar na vontade. Ele vai jogar isso aí. Tá bom vai lá. Deixa eu falar. Pega lá vai. Pega lá. Pega lá Maldito. Pega. 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 Vai ter mais um aqui comigo. Fazer outro baú aqui velho. Puta. Ô viado. Eu sou pai dos seus filhos. Cara, é tão maldito que ele joga em cima, velho. Nossa, um dos airdrops bugou. Bugou o que? Não tem nada aqui. Eu joguei dois airdrops. Nossa, ele veio pra fora. É, eu falei sim. Eu vou deixar a airdrops só com a... Detergente dentro. Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí. Eu estou guardando as coisas. Está batendo aqui, olha. Vai quebrar a casa. Johannes, onde ele tem esse miserável, Johannes? Eu estou guardando os explosivos. Johannes, Johannes, vai quebrar a casa, Johannes. Pronto. Se a gente acerta o passo deles tudo. Ai ai. Como a gente é mau. Outro! No peco de puta que caiu! Matei mano! Não sou foda. Já está aparecendo um ramo. Hã? Tava me sentindo o Rambo, velho Caralho, pai Beto, mais um? Não, esse é o outro Vai, galinha, fé da mãe Johannes, você fica juntando lixo, Johannes Eu não Não junta lixo não, Johannes Eu tô tentando tirar os lixos da base A gente vai ter que dar uma reciclada nesse trem aqui, mano Sim, tem que reciclar A gente tá fazendo o que a gente falou que não ia fazer O que? Juntar um monte de coisa aí Não, não é mal E aí, você vai ver o negócio do L? Vou, eu tô liberando meu espaço, né? Inventário Deixa eu fazer outro baúzinho então aqui Aí você já não fala mais nada Que o... O bagulho das... Ah, não, esse aqui tá no lugar errado também O baú dos recicláveis aqui pra você... Peraí, eu vou ir lá pra trás Cara, agora é porco, é o inferno todo aqui nesse... Nesse lugar? Deixa eu ver né Deixa eu ver quanto que é de... Vamos ver o que a gente tem aqui também, né? Consegui comprar Três setecentos e cinquenta Ó, a gente tem quarenta e sete e c quatro Três e vinte e uma hot E quatro mil e quatrocentos e pouco de bala explosiva Como é fácil, acho que a gente consegue ir, né? Consegue Vambora Então pega a metade aqui, ó Pega a metade Deixa eu pegar uma cá Pega a metade E... Peraí Aqui É pra eu pegar o que tá aqui, né? É Tem que pegar a roqueteira, velho Não, sim Eu não vou querer tacar roquete com a... Não sei Não sei Eu não sou doido, velho Deixa eu fazer um... Um balzinho pequeno Pra não guardar minhas coisas Pra você não ficar me roubando Porra Deixa eu catar um combustível ali Acho que cem de combustível deve dar pra ir, né? Tem que dar É eu dirigindo essa desgraça, então... Que é lá do outro lado do mapa, né? É Tá, Cid Por que ia morder sua bunda? É, não ia nada Ó, marca lá Marca lá onde que é, já Eu já marquei Peraí Peraí, peraí, peraí Faltou uma coisa que tem que levar Tá Ah, você já pegou? O quê? As rocas de alta Eu peguei o que tinha lá no baúzinho Tá se coçando, perquinho? Tá o chão querendo me levar embora Vambora Tá aí já? Tô Do seu ladinho aqui, ó E seja o que Deus quiser Cara, se tiver gente lá Você tá ligado, né? Ele vai expurgar o globo lá Vai expurgar nós, né? Se já tiver gente lá raidando? É Porque se já tiver gente lá Ele... Aquela redoma lá Ah... Engraçado Se é PVP Deveria deixar a gente entrar, né? Sim Ó, vamos ver Que aquilo ali, a nossa esquerda É a plataforma de lançamento, certo? Ô carai, laga não? Porra Tô vendo um susto que eu vi a gente batendo com o chifre na água agora Na terra, não sei Mas ô, pai Beto Uma coisa Tá mais fácil de pilotar do que no hype passado, viu? É Eu acho que tem um barquinho indo pra lá ali, ó Nessa esquerda Ou não, não sei Ó, a base Ó, a base Ó, e o tanque, Rony Rony do tanque Ai, errei Ai, viado Você não tá vendo o tanque Não vi Na hora que eu vi eu tava travado Você foi pousar em cima do tanque, velho Eu não... Na hora que eu vi o tanque não deu pra sair, eu travei Você sobreviveu? Eu acho que não Não Você tá aí, é? Ele tá aqui, ó Maldito Tchau, velho Que bom Tchau, velho Tchau, velho Pega a gasolina, hein Aonde? No armário Caralho Meu Deus Deixa eu pegar aqui Tinha uns barquinho aqui na... na praia É aqui, ó Achou? Aqui, ó 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 Olha eu aí, ó Ah Ele tava do meu lado A hora que você falou aqui, eu tava atrás da base Do meu lado Pera aí, pera aí Pera aí Bora É pra... onde? Esquerda, né? Esquerda Agora ela tá longe pra caralho Agora ela tá longe pra caralho Tá Até dormir Ah, pelo menos arrumaram o... o som do barquinho Tava tão bom sem o barulho Caralho Aí também você foi... Os caras arrumaram o som do barquinho e zoaram o som do tanque Sim Sim O que foi? Não, eu fui... Tirei a mão um pouco É que o som do tanque é... Parece que ele tá parado Andando Fica andando com o som de parado Sim É O barco também não dá pra comprar? Dá Dá É só... Por que que você já me spawnou então o... Ah não, não, não... Não dá pra comprar indo até a coisa O cara colocou um barco Tinha barcão ali Ah, mas do cara, pô Ah, por que que o cara não colocou uma portinha ali? This is Rust É É É, velho A gente tem que começar... A derrubar mais os barcão lá Ah, tal Ó, os barcão não Derrubar os tanques Ó o cara aí Tá de barcão Dá tchauzinho pro cara Ah, quem tá dirigindo não consegue Nossa, mano... É tão perto, mas tá tão longe Né? De helicóptero é tão rápido Ah, você tem que... Ah, mas que... Ah, mas que... Ah, mas que... Ah, você tem que... Ah, mas que... Acima do tanque foi... Eu não vi o tanque Pai, eu vou te falar Quando você falou eu tentei levantar Não, levantar não Tinha que jogar tudo pra sua esquerda, mano Não, então Quando eu tentei desviar E aí a gente caia... Pelo menos a gente caia na água Quando você falou que eu fui tentar desviar Fazer alguma coisa pra desviar E eu nem procurei pular Porque senão eu ia cair em cima do tanque Se não tiver a gente lá agora Ah, se tiver paciência, né? Eu falo que você tem que aprender a... Pelotar ele também? É, né? Eita, meu amigo Pai do farol Ah, a base militar abandonada É, você tá fazendo o que virar pra frente que você não me avisou? Lembrei de um colega... De um amigo nosso que... Joga GTA com a gente Que ele... Que ele... Quando eu pego eu vou dar carona pra ele Ele... Não, mano, eu vou a pé mesmo Ele fala que o freio do carro é a... É a parede dos prédios, as árvores Não fizemos cama, hein? Não Direita, direita A gente vai bater no paredão aí Enfine Olha Antes que eu tome aqui um pouco do... O tanque de novo. Tem center aqui. Esse tem mina no chão, né? Ó, apesar que esse aqui é o Ace. Esse aqui eu acho que vai ter só as trap shot aqui dentro. Eu preciso saber, cadê a entrada? Aqui. Entrada aqui. Entrada aqui. Então um foguete normal, né? Aqui atrás. Pera aí. Vamos economizar, vamos economizar. Pera aí. Quebrou alguma coisa aí. Bancada de pesquisa. Não vejo trap. Tem uma porta ali, pera aí. Eu não consigo ver. O que é aquilo ali? Tem uma trap ali, ó. Olha, é de frente pra porta. Olha aqui, ó. Ó o telhado. Pera aí. Vai fogo. Foi na linha, tal. Acho que deve ter alguma coisa ali. Tem uma porta ali, ó. Aqui. Aí é o que eu vou jogar. Vou roquetar, hein. Vai. Ai, velho. Que susto. Johannes, cuidado costa, hein. Aqui é a de PVP. Você não falou que... Os caras jogaram pra fora? Mano, tem uma porta bugada ali no canto. Deixa eu ver. Ó, tem uma... Tem uma cor de lock ali, ó. Tá vendo? Não, a porta tá aberta. A porta tá aberta. Ai, meu Deus. Pera aí, ó. Isso aqui tem um esquema, ó. Ai, meu Deus. Ai, doeu. Ai, 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 ai. Ai. Isso porque eu entrei falando. Olha pro teto. Né, velho? Pera aí, pera aí. Pera aí, então. Pera aí. Tem que ir pra cá, pá. Vai aqui em cima, velho. Ai, gente. Eu não trouxe escada, velho. Não. Vai lá ver se quebrou. Não, não quebrou. Não fez barulho. Não fez barulho. Você quebrou o teto e não quebrou as trecas. Hi, hi, hi. Não me empurra, hein. Não me empurra. Quebrou, pera aí. Quebrou a porta. Calma aí. Ai, caralho. Ai, meu Deus, Giovannis. Eu nem me mexi. Sai da frente, madeira. Tem uma madeirinha aqui na frente de construção. Sai daí, meu. Tome. Graça. Quebrou? Não. Cara, eu... Eu nem vi onde tá essa trepe, velho. Pra te falar a verdade. Se quebrar esse teto. Mas aí a gente não tem como... Como subir. Nove de vida, pai Beto. Ah, mas quebrei a trepa. Pera aí. Ai, tem sentry. Tem sentry. Ai, meu Deus. Quebrou. Vai sentar de frente, Giovannis. O B.O. É que ela tá atrás dessa parede aqui, né? Ai, caralho. Não atira, viado. Que susto. É atrás dessa parede aqui, não é? Tô me curando. Tô olhando lá. Ai, eu tô vendo ela aqui, ó. Tá na nossa cara aqui, ó. É, ou ela tá nesse triângulo da entrada. Será que eu consigo acertar uma C4 nela daqui? Não sei. Tenta aí. Pera aí. Deixa eu vir aqui pra fora. Que aí se você morrer, pelo menos a... Eu acho que não foi. Pera aí. Aí, ó. Na fuça dela. Tô vendo quebrar agora. Quebrou. O... Oi. Passei. Passou pelo quê? Consegui pular aqui. Pera aí. Ai, pera aí, ai. Caralho. Olha que filho da puta, velho. O quê? Aonde? Pera aí, pera aí. Fica aí. Aonde que tá essas... Tá aqui no cantinho da parede. Ah, mano, isso daqui, ó. Eu te falo essas bases aqui, mano. Não tem nem como colocar a trap shot ali, mano. Quebra ela. Quebra aí. Essa porta aqui, cerca da pra onde? Pera aí, Rony, deixa eu ver se tem mais aqui. Deixa eu meter mais uma aí, Rony. Sai pra fora, olha lá, mano. Pra ver se eu consegui dar home lá em você. Dá TP. Manda aí. Eita, ô. Ah, pra eu nascer primeiro. Ah, desgraça. Posso quebrar aquela porta roxa? Enquanto isso? Cuidado com a trap aí, mano. Cuidado com a trap, 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 que mata. Ah, onde eu tava ali, ô, Rony? É. Do lado tem outro. Não. Do mesmo lugar ali, mas tá embaixo. Do lado do baúzinho. Eu vou mandar o TP. Ah. TPR. E o Rony. Mandei. Esse dá. Não tem. Não? Não tem pedidos pendentes. Mandei de novo. Então, aí não tá... Aí não pode. TPR. Deu Rony. Não apareceu pra mim, não. Mandei. Não apareceu. Então, aí não dá... Não dá pra aceitar TP aí. Então, você vai ter que vir pra cá... Só... Só... Já traz a coisa... A cama. Como é que compra o Rony? Quanto que é o Rony? Três e pouco. Três? É... É 4K de... De scrap. Como é que faz? Ah? Caralho! Quase de se... Ficar se metendo aí nas coisas. Fala aí pra mim. Barra... Bui Mini. Barra? Bui Mini. Bui com I? Não, com Y. Bui? Tem que dar espaço? Alô? Do jeito que tá escrito aí. Coloca a barra. E do jeito que tá escrito no chat. Tá. Tá. Vou dar o resto de decrepa. Agora vai ter que dar o... O... O respawn. Como é que é? É Spawn Mini. Mano, eu posso arrasgar essa porra de essa base de um pau. Hã? Como é que escreve Spawn? Não é S... P, 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 A, W? Não. Pau... Pode ir um N? É. Mini. Vamos lá, vai. Vamos ver o que vai dar esse aí. Eu vou morrer. Eu faço aqui. Caralho, tem mais um Ascentri. É que eu vou aí. Tem mais um Ascentri. Caralho, era uma porta fake mesmo, Pai Beto. Agora eu vi onde que tá a porra da... Um... 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 Tchau, tchau. Tenta descer aqui no meio, já que não tem coisa. Vai, Bé. Ah, tá. Não tem sentry? Matei o tanque, né? Se você passar do tanque, se você passar da linha do coisa e entrar aqui no meio, o tanque não te acerta. Se você for ligeiro. Olha aí. Só descer. Em cima de mim não, né? Caralho. Eu olhei e falei, mano, o pai Beto vai querer matar a gente. Ó, ó onde que tinha uma trap. Ó ali. Aqui, ó. E tem uma sentry virada aí onde você tá. Cadê ela, velho? A sentry eu não sei. E agora a trap jogadinha. Ô, Romance. Você viu a trap ali e não destruiu? Eu não vi ali não. Eu não vi a trap ali não. Caralho. A trap tá nas suas costas. Não sei como é que ela disparou. Então, tá bugado. Oh, vamos estourar ali, então, né? Mano, que medo. Eu acho que o armário tá ali. Ali quebrou. Vai lá. Vai lá, velho. Tem baú? Vai lá. Onde tem trap? Onde tem trap, Romance? Pera aí, Romance. Pera aí, Romance. Tô quebrando a estante ali. Ó, tem uma porta aqui. Tem que quebrar essa estante. Aê. Quebrei a estante. Tem uma porta aqui do lado. Ó, C4. Bala explosiva. Eu vou pegar aqui a mineradora. Uma pilha. Dá pra olhar aquela... Vamos olhar aqui agora. Essas luzinhas. Vamos olhar aqui, ó. Ó, C4. Peguei. Aqui, ó. Gerador. Gerador. E aí? E aí, cabrô. Já... Já... Já peguei o gerador. Peguei as munições. Pega tudo. Não. Não, essas balas aqui, não. Nem esse capacete. Essas armas aqui também não querem, não. A bombinha tem que levar. A gente vai usar a mineradora. Agora essa porta aqui, ó. Ó, o armário tá aqui atrás, ó. Mas vai saber o que nos aguarda aí, ó. Pode ir lá. Quebrar esse... Ah, pode? Eu não, pai Beto, querendo matar a gente. Não, eu tô tentando quebrar sempre. Ô, cacete. Quebrei. Quebrei ela. Quebrei ela. Na hora que eu fui colocar a cara, estourou a... Mas eu quebrei ela. Aparentemente, não tem trap. É, nada me atirou, pelo menos. Esses papéis de pesquisa, eu não sei pra que que serve não, velho. Também não. Eu tô... Calma aí que eu tô limpando aqui, Johan. Espera aí. Não, sim. Eu tô limpando, olhando. Será que é muito bom se eu jogar a... Como é que eu tô limpando aqui? Será que se eu jogar um míssel ali, eu... Dá dano em você? Não quero, não quero, não quero, não quero. Pra que que você vai jogar o míssel lá, mano? Pra ficar mais fácil do passado. Não tem mais nada. Você esquece... Você esquece... Não, tem uma sacolinha ali, ó. Sim, é. Mas tinha uma trap ali, por isso que eu não fui, ó. Ah! Detergente. Bala de pistola incendiária. É a artuxa da 12 e... 60 munição de alta. Aí. Lá embaixo não tem mais nada? Ah, deu zero já lá, Ian. Deu zero. Vambora. Já deu zero. Bom, o que a gente queria, conseguimos. Então. Então. Olha aqui, dropou minha gasolina. Tem o tanque, velho. Você vai querer brincar com o tanque? E por que não? Então vamos. Mas... Eu não tenho a munição, hein? Que munição? O foguete de alta. Joga metade de nele. Ou seja, por isso. Joga aí. Pega aí. E onde que ele tá? Boa pergunta. Não tô ouvindo ele? Eu acho que ele tá aqui pro fundo. Então vai lá. Pera que o som dele tá bugado, mano. Eita, eu não consigo ouvir onde que ele tá. O som dele tá bugado, irmão. Acho que ele tá desse lado aí, ó. De onde? Tô ouvindo ele, velho. Então eu tô ouvindo. Pera que eu vou subir aqui. Eu vou subir aqui, não. Eu subi aonde? Ah, só a sua direita. Aí. Tá indo ali, ó. Na parte da frente da base aí, ó. Ele tá indo em direção ali àquela outra torre ali na... 280. Falar a verdade, ele tá ali no... 260. Pô, tá noitecendo. Eu não tô enxergando porra nenhuma. Poxa, mas nem tá de noite ainda? O sol tá bem na minha cara. Por isso que eu não tô enxergando. Dá o vote D aí pra ver se... Já fiz. Só tem o meu vote D aí. Até agora. Tem o meu também, né? Viu ele? Não, não consigo ver. Olha, ele tá aqui na frente, ó. Olha lá, ó. Ó, treta, treta, treta. Vambora, vambora aí, Hans. Ó, desceu o L aí, ó. Desceu o L? É, é play. Ai. Eu falei, ó. Caralho. Desceu o play aí, ó. Morreu? Não. Corre, corre, corre. Já dá home aí, hein. E eu fui. Mais um pouquinho eu tô indo. Me demos sorte, cara. Ainda bem que eu vi o cara caindo, velho. Eu ainda tô parado aqui. Ele te acertou? É, ele me deu... Ele me deu alguns tiros. Mas deu alguma restrição aí pra você ou não? Não. Só fui jogado pra fora. É, porque eu falei pra você, né, Kim? Não falei pra você que a gente zerou? Sim, mas... Ainda bem que você foi expurgado. Sim. Sim. Ai, ai, consegui, irmão. Consegui. Você veio? Não. Tipo, eu fui expurgado bem na hora. Você tá no mar? Eu tô no mar. Vai ter que nadar até uma plataforma aí. Eita, eu tô caçando uma plataforma pra mim poder nadar. Nossa, agora que eu vi, eu tenho que voltar pra base. 10 horas. Mas hoje rendeu. Pelo menos o gerador já tá aí, né? É, o gerador tá com você ou tá com coisa? Ó, o maluco tá indo embora de barquinho. Ou será que tem NPC que tem barquinho? Não. Não, é o nosso. Não, é barcão. Ah, então ele spawnou. Ah, então ele spawnou. Ó, sabe o que eu quase tô... Não perdi loot, né? O quê? Se eu morrer. Se eu morrer. Você tá fora da área de PVP? Tô. Então não perde não. Eu tô bem longe da área de pvp já. Nossa, agora é uma hard que tá ali. Que eu vou morrer aqui. Mais rápido. Do que eu tentar achar eu vou. Ó, pelo menos a gente se salvou. Conseguiu trazer as coisas, né? Sim. Aí, pai Beto. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Vagabundo. Só pra não perder o costume. Ai, que filho da puta. Eu tô travado aqui, mano. Caralho, veio dois? Ah, perdão. Aí, maldito. Veio dois. Deixou a cola lá dentro. Olha o detergente. Só pra não. Só por causa disso você enviar a luz da casa da luz do E-mail. O maluco veio seco ali, hein? Eu vi. Mas sabe qual que foi a nossa sorte? O maluco não sabe atirar muito bem. Não sei, né? Mas que bicho veio doido ali pra matar. Porque se ele atirasse melhor, a gente ia me matar. Eu disse seco pra matar, não. Bom, galera. Live vai ficando por aqui. Então, muito obrigado a todos. E até a próxima. Fui.